Ok, aqui é o Boomer e bem-vindos a mais um vídeo de Honkai Star Rail com nova atualização que é a 2.3 Que chegou com a nossa queridíssima Firefly e a Huan Mei que é uma personagem que muita gente queria Tanto as duas, todo mundo queria muito, mas o Huan Mei provavelmente por causa do meta e por ela ser uma personagem muito boa Mas eu particularmente já tenho a Huan Mei e vou pegar a Firefly se tudo der certo Mas antes disso tudo, deixa o like, comenta, compartilha, clica no canal, deixa o sininho para não perder os próximos vídeos Temos vídeos todas as terças e quarta-feiras ali mais ou menos pelas horas das 2 horas da tarde E sem mais delongas, bora lá Devido a um pequeno errinho aqui eu tive alguns spoilers Mas o que aconteceu no errinho da outra gravação? Conseguimos uma constelação do viajante, do viajante, do Trailblazer Desbravador de Harmonia Conseguimos um girinho do banner que foi aqui E acho que é isso, acho que é Acho que não teve mais nada demais Temos um novo universo simulado Temos um evento que vai dar uma Shuei Acho que é isso Shuei, né? Shuei Eu nunca acerto o nome dela Então vamos lá, bora para os testes de personagens da Firefly E da Huan Mei começando pela Firefly Bora lá Ok Vagalume ou Firefly Transforma e ganha novas habilidades com a habilidade suprema Ao se transformar, aprimora grandemente tanto a capacidade de quebra quanto o dano de quebra Adiciona fraqueza de fogo contra inimigos Ok Tá bom Ah, eu não queria usar agora, pera Tá beleza Essa é a habilidade dela? Então Uou Vagalume ou pode usar sua técnica para saltar no ar e se mover-se livremente Quando o movimento livre termina ao clicar no botão técnica novamente Usa o ataque de mergulho para atacar todos os inimigos dentro da área de alvo Ou aplicando fraqueza contra fogo a eles Ok Ao vir o seno Beleza Vamos aos pouquinhos Aqui está nossa queridíssima Firefly Espero que você venha para conta, por favor Vamos vir aqui Ela está com 2,3 anos de ataque Ela é uma personagem para quebra, então ela provavelmente está com muita quebra 260 de quebra, é isso aí Há um cone de luz dela Onde as sonhos deveriam repousar Aumento efeito de quebra do usuário em 60% Quando o usuário causa dano de quebra a inimigos alvo Inflige roteado Um inimigo durando por duas rodadas Alvos infligidos com roteado recebem 24% a mais de dano de quebra de usuário E sua velocidade é reduzida em 20% Efeitos de tipo similar não podem ser acumulados Ok Seus rastros Eu não vou pegar certinho os pontos de rastro dela Mas Uh Então ela vai usar um novo set Já vou aproveitar e dar uma observação do que o novo set de relíquias faz Aumento efeito de quebra em 16% Ok Se efeito de quebra do usuário for 150% ou maior O dano de quebra causado pelo inimigo ignora Causado ao inimigo ignora 10% da sua defesa Ok Se o efeito de quebra do usuário for 150% ou maior O super dano de quebra causado no inimigo ignora aproximadamente 15% da sua defesa Ou seja, ela ignora 25% da sua defesa Nessa build aqui pelo menos dela Que tá no teste Ela já consegue ativar essa passiva Gente, interessante E os ornamentos Duas peças aumentam a facilidade do inimigo em 6% Do usuário Do inimigo Do usuário em 6% Quando o usuário atinge o inimigo alvo com fraqueza contra fogo O efeito de quebra do usuário aumenta em 40% Durando por uma rodada Ok Então Esses conjuntos aqui é basicamente específicos só pra ela É literalmente só pra ela Seu Zeidons Seu E1 Ao usar a perícia aprimorada ignora 15% da sua defesa do alvo A perícia aprimorada não consome pontos de perícia Ok E2 Enquanto está na combustão completa Usar o ataque básico aprimorado Ou a perícia aprimorada pode Para derrotar o inimigo alvo Ao aplicar a quebra de fraqueza Ativada a ela faz com que Sen ganhe imediatamente uma rodada extra Esse efeito pode ser ativado novamente após uma rodada É tipo a passiva da Sili Que você ganha um a mais ali De rodada Interessante Como eu disse É a passiva da Sili Às vezes com a situação O E3 aumenta a perícia Perícia e o ataque básico Ok E4 Enquanto está no estado de combustão completa Aumenta a resistência de efeito de Sen Em 50% Nossa É muita Então E5 Aumenta o nível da perícia suprema e do talento E a E6 Enquanto estiver no combustão completa Aumenta a penetração de resistência a fogo Com 20% Ao usar o ataque básico aprimorado Ou a perícia aprimorada Aumenta a eficiência de quebra de fraqueza em 50% Nossa Ela com a Rua Mei junta Se ela tiver isso aqui E a Rua Mei Meu Deus As duas fazem estrago Elas fazem um estrago Bom Vamos lá Vamos usar as espadinhas aqui na mão Ela está aqui bem simples Vamos seguindo aqui Vamos usar a habilidade dela para a gente testar Bem Perceba Ela luta vai ser aqui mesmo Já tem uma Tá bom Tá bom Ganhou umas 4 conquistas ali Só nisso aqui Acho que era só para testar essa habilidade mesmo Legal Ela dá um ataque todo o início de round Bora lá Vamos usar aqui de novo E Toma Ok Então vamos lá Causa o ataque básico Causa dano de fogo leve ao IME Igual Ok Igual Múnich diminuiu A perícia Consolve uma parte do PV dessa unidade para regenerar energia Causa dano de fogo a um único inimigo Faz com que a próxima ação do personagem seja avançada adiante Ok E ultimate Entra no estrago de computação completa A ação de sangue é avançada adiante em 100% Ganha um ataque básico aprimorado e perícia aprimorada Aumenta a velocidade e eficiência de quebra de fraqueza dessa unidade E aumenta o dano de quebra recebido pelos alvos inimigos Durando até o fim da contagem regressiva Seu talento Quanto menores o PV menor o dano recebido Durante a combustão completa a redução de dano permanece Em seu efeito máximo e a resistência a efeitos aumenta Se a energia estiver abaixo de 50% Quando a batalha começar A energia se regenerar até 50% Quando a energia for regenerada ao máximo Todas as penalidades dessa unidade serão dissipadas O que? O que? Ela tira a penalidade dela própria só de usar De carregar ultimate? Meu Deus E aqui a gente passa o que a gente já tinha lido Ok Bora lá Vamos usar o cara aqui Beleza Vamos começar com o ataque básico dela Dela, dele É o Sam, né? Ok, a gente vai aguentar a velocidade Já vamos usar tudo aqui Agora a gente vai usar a habilidade dela Olha, a perícia também é um único aula Vai ficar uma parte da nossa vida Vai dar dano Beleza Vamos usar o tipo de feitiço dela Como o fogo que está a ver A vida começa a morrer Eita, nós Eita, nós Só bora Obrigado por meu filho Eu digo tudo Eu me perco Caramba Vamos começar com o ataque básico dela Ok Só detecte Bom Bom Vamos usar o outro A luz do Galhagr aqui Meu corpo Com meu irmãos E Se você já está Não E Se você já está Não Você já está Com o seguinte Obrigado é uma boneca véi Bora pro teste da Rua May agora Beleza, a Rua May, muita gente já a conhece, já entende como ela funciona Então eu vou até passar rápido por ela Ela é uma suporte ideal, aumenta a eficiência de quebra Que é muito do lado dela Eu vou passar rapidinho aqui Ah, mas nada não, acho que em Rua May, acho que já tem o teste da Rua May aqui no canal mesmo Bora lá Beleza, testezinho do Arruma May feito E agora vamos pro principal do nosso vídeo Vamos lá Eu guardei uma quantia aqui pra tentar conseguir ela Tô perto do pitch, tô bem perto mesmo, se não me engano Tá pitch 50 e poucos Se não me engano, eu acho 5, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, exatamente 50 no 50, 50, 50, 50 no 50, 50, muito 50 Por favor, por favor que eu consiga, eu só peço isso, vamos lá Vamos começar com os primeiros 10 Vamos lá, Powerfly, por favor, venha, venha Eu te desejo 10, 2.0 Beleza 4 estrelas Vamos ver os 5 estrelas ainda Os pitch 60? É Vamos lá Se possível, Galagher, eu gostaria de Galagher se possível Por que que tá no banner? Tá Galagher, bicho aí... eu não vi a última Não levo Ok, tá tá, Yashui vai lá mais um 70 agora agora não veio ai meu deus vai ser que dá uma ansiedade esse tipo de coisa nada 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 meu deus vem chui tá ok eu tenho que me dar a minha pra usar como super quebra beleza e vamos ai é pra vir agora eu to eu to ansioso eu to realmente ansioso mas bora vambora vambora veio veio brilhou brilhou vamo vem vem vamo lá firefly firefly vamo lá vamo lá por favor firefly 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 sand firefly vamo fomicha tá bom firefly oh meu deus firefly ah não haha não não ah véi vai se ferrar devia ser um boneco melhor mano ah não cara eu amo rimeco mas sabe rimeco do hongkai ó mentira essa aqui eu já tenho áudio já não vou conseguir dar um dado de 10 né não vou por que desânimo que se tá véi sério olha olha isso aqui não 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 cala a boca doutor de gelando tô bravo não quero saber eu tô tchau tchau né não é trae o player com a gente não é isso é o vamo moleque speculation nossa que médica porra não é isso né não tivemos forte não é isso né não tem muito o que fazer né é isso bom, se você gostou deixa o like, comenta, compartilha se inscreve no canal e se inscreve no próximo vídeo temos vídeos todas as terças do quarto de sessão quem sabe a gente se vê na próxima e fui